Muita gente chamou Nico Lacarmon de burro ao fim do jogo. Por volta dos 16 minutos, ele tirou o Matheus Vital, que pela parte física não estava aguentando, e colocou o João Marcelo, colocou um zagueiro. Qual é a culpa do Nico? Ele errou neste momento? Pois é, o Júnior até falou da inexperiência do Lacarmon. E eu acho que no primeiro jogo ele já havia errado ao iniciar o time com três zagueiros. Num esquema diferente do que vinha dando certo, que o Cruzeiro tinha sido o melhor time da primeira fase. Aí ele tentou espelhar ali com o Atlético. O Zé Ivaldo, que pra mim é o melhor zagueiro nesse momento do futebol mineiro, junto com o Fux, ele estava no banco de reservas. Nesse segundo jogo, o segundo melhor zagueiro do Cruzeiro estava na reserva, ele inicia o jogo com o Nérez, já errou pra mim nesse momento, tanto que o Paulinho tem uma chance muito clara de fazer o primeiro gol logo nos primeiros minutos do Clássico. E aí depois, quando você já tem 1x0 vencendo o jogo, com a marcação encaixada, com 4x4x2, você muda todo o sistema defensivo colocando mais um zagueiro, isso aí, quem entra num jogo que está a 150 por hora, precisa de um certo tempo pra se adaptar em campo. Quando você é um zagueiro que está entrando, quando você muda totalmente o sistema defensivo, você não pode errar e você ainda não está no ritmo total do jogo. Então eu acho que naquela puxilada, naquela infiltração do Sarávico, o jogo mudou a partir daí. Então, pra mim, esse foi o erro do Larcamão, os erros, né? Pra você, é claro, essa mudança tática foi uma forma de tentar surpreender o Milito, pelo que ele apresentou no primeiro jogo? Eu acho que sim, eu acho que toda tentativa do técnico Nicolás Larcamão foi tentando encontrar ali alguma falha no sistema do Gabriel Milito, tentar achar alguma brecha, mas ele falhou bastante, né? Como o Henrique falou, o Larcamão errou no primeiro jogo, insistiu ali no primeiro tempo em um sistema que não estava funcionando e começou bem o primeiro tempo no Mineirão, o Cruzeiro estava trabalhando melhor, mas aí nas substituições foi perdendo rendimento e aí eu acredito que o Larcamão acabou apostando errado nessas mudanças.